Fala pessoal, Evandro Nunes aqui, uma mensagem para você. Quando alguém me diz que eu tenho medo de votar no Bolsonaro, eu respondo para essa pessoa. Eu tenho medo de ter um presidente manipulado por um presidiário, um invasor de propriedade privada e uma falsa ambientalista melancia ou um cangaceiro esquerdista como presidente do Brasil. Quando alguém me fala, pessoal, que tem medo de votar no Bolsonaro, eu respondo. Eu tenho medo, sim, de bandido. Tenho medo de traficante, tenho medo de estuprador. Entendeu? Quando alguém me fala, tenho medo de votar no Bolsonaro, eu respondo. Eu tenho medo de não saber se vou sair da minha casa e vou votar assassinado por um marginal ou por um delinquente com requintes de crueldade. Isso sim eu tenho medo. Quando alguém me fala, tenho medo de votar no Bolsonaro, eu respondo. Eu tenho medo de ver crianças sendo expostas à erotização precoce, tornando-se alvos fáceis para pedófilos. Isso eu tenho medo. Quando alguém me fala, tenho medo de votar no Bolsonaro, eu respondo. Eu tenho medo de ver alunos sendo doutrinados, ao invés de formados, nas escolas e universidades, tornando-se população improdutiva e inútil para o futuro do nosso país. Quando ouço alguém dizer, eu tenho medo de votar no Bolsonaro, bom, eu respondo, eu tenho medo da disseminação do ódio entre as pessoas, camuflado sob a denominação da defesa das minorias. Isso eu tenho medo. Quando alguém me fala, tenho medo de votar no Bolsonaro, eu respondo. Eu tenho medo da legalização do aborto indiscriminado, ao invés de métodos contraceptivos, ceifando o primeiro e mais importante direito fundamental garantido na Constituição brasileira, que é o direito à vida. E quando alguém me fala, tenho medo de votar no Bolsonaro, bom, eu respondo, eu tenho medo de uma justiça aparelhada que usa a toga ideologicamente para legalizar o crime e a corrupção. Quando ouço alguém dizer, eu tenho medo de votar no Bolsonaro, bom, eu respondo, eu tenho medo do desarmamento da população, do desencarceramento em massa, desmoralizando a nossa polícia total. Quando alguém me fala, tenho medo de votar no Bolsonaro, eu respondo, eu tenho medo sim, do genocídio de policiais civis e militares. Isso eu tenho medo. E quando alguém me fala, tenho medo de votar no Bolsonaro, eu respondo, tenho medo da inversão de valores de uma sociedade doente e corrompida. Agora eu te digo, quando alguém me fala, Evandro, eu tenho medo de votar no Bolsonaro, eu respondo, eu tenho tantos medos na vida, mas o único que não me assusta no momento, é claro que é o Bolsonaro, porque ele é o único que tem combatido todos os meus medos. E por essas e outras que eu te digo, ele sim, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Bolsonaro presidente para o Brasil mais decente, não tenha medo, 17, ele sim.